Um pobre artista que lotava em seu trabalho Quando no palco cumpria sua missão Um mensageiro nessa hora lhe chegava Um telegrama entregava em suas mãos Pelo uma cena comovido de tristeza Já imaginando em sua mãezinha adorada Estava enferma num hospital quase morta Pelo doutor já tava desencarnada Ele sorrindo pra sua grande plateia E no seu peito seu coração reclama E a cortina foi fechando nesse instante Quando encerrava o primeiro ato do drama Na barraquinha tristemente ele chorava Foi no momento que o telegrama ele abria A sua mãe para sempre Deus levava Deixando a bênção pra seu filho que não via Sua plateia já cansada de esperar Gritava em vaia toda aquela mordidão E a cortina vermelhada foi se abrindo Ele saiu pra seguir nova atração E nos seus olhos via lágrimas caindo Naquele drama comovido de paixão Aproveitando um punhar que estava em cena Pra boletir-me em cima do coração Assim, amigo, é a história de um artista Que tanto sofre pra poder ganhar o pão Às vezes com palma ou com pai ele agradece Erguendo o braço e a sanando sua mão A Amém